Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Começa o programa na Mira desta terça-feira com muitas ocorrências de ontem para hoje Muita informação para você, saindo já depois de almoçar, bem tranquilo Para casos bem informados, sabendo tudo aquilo que acontece em Manaus e no interior E olha só, nós vamos aqui mostrar para vocês o nosso telefone Para você fazer sua denúncia, para não ficar de fora Mas para contar tudo aquilo que está acontecendo na rua, no seu bairro, no seu conjunto, na sua cidade E também, meu amigo, em todo o interior do Amazonas Olha só, liga para a gente, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 Liga, 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 liga para a gente, o Leão, quem está acontecendo, Leão? Está doendo? Acosta aí Ah, entendi, Leão Olha, o Leão está alertando aqui o pessoal Alô, Gesiel, você que coordena os câmeras aí, Gesiel Ô, Gesiel Ajuda os caras aqui a se posicionar Minha gente, tem o WhatsApp também, olha só Nosso número do WhatsApp é 99327-6649 Olha, desde ontem eu estou com o cabelinho na régua, você reparou? Reparou? Tudo para ficar bem aí para você, para a gente estar junto aqui E olha só, mais uma vez, o justiceiro voltou a atacar a cidade O caso dessa noite foi no conjunto Manoa, Zona Norte de Manaus O assaltante foi morto com tiros de pistola O comparsa dele conseguiu fugir Quem conta essa história é o caçador de almas Valde Adriano, na tela do Namira Foi no cruzamento de duas das principais avenidas da Zona Norte de Manaus A moto usada pelos criminosos foi abandonada na calçada desta drogaria Prova que eles não tiveram tempo de fugir com ela O veículo estava com restrição por roubo E com a placa adulterada De acordo com testemunhas, o homem que estava na companhia de um comparsa Tentou cometer um assalto lá do outro lado da Avenida Max Teixeira Só que a ação foi percebida por um justiceiro Que perseguiu os criminosos Ao chegar aqui do outro lado da Avenida Já aqui na Francisco Queiroz Um dos bandidos fugiu por esta rua Já o outro não teve a mesma sorte Tropeçou bem aqui nesse ponto E foi aqui que ele foi alvejado com pelo menos sete tiros Os tiros atingiram a cabeça, braços e abdômen da vítima Que morreu na hora Os estojos de pistola ficaram jogados no chão O rapaz foi identificado pela tia Apenas como Alexandra Oliveira A polícia não conseguiu verificar se ele tinha antecedentes criminais Disseram que ele passou perto das paradas de ônibus Ninguém se sabe se estava fazendo arrastão ou não estava fazendo arrastão De qualquer forma, disseram que depois dessa parada de ônibus Ele estava ali próximo Que no caso é do outro lado da rua, próximo à drogaria Abandonou a moto lá Ou saiu correndo com a moto de lá Não sei como é que foi em si Não sei como é que foi ao certo Se realmente aconteceu isso ou não Mas de qualquer forma ele veio parar aqui Os militares realizaram buscas na região para tentar localizar o comparsa do suspeito morto Mas não o encontraram O caso é apurado pela polícia civil Ah, meu amigo Aí não precisa não investigar, meu amigo Só precisa ir atrás do comparsa dele Amigo da onça esse daí, Leão Amigo da onça esse daí, né Camarada pega, foge e deixa o companheiro ali morto Que legal, que bacana Para você perceber que no mundo da criminalidade No mundo do tráfico, meu amigo No mundo do roubo Não tem amizade não, meu amigo Você faz ali a correção com o cara lá E depois vai embora Mete o pé Deixa o cara se lascar, né É assim que o cara fala Deixa o cara se lascar lá, né Olha só, minha gente Eu tenho certeza que a população não vai reclamar Porque se o camarada realmente estava fazendo arrastão Realmente estava assaltando, meu amigo A população agradece É menos um para dar trabalho aqui na cidade É menos um para meter a mão no meu dinheiro, no seu dinheiro É menos um para pegar o seu salário, né E fugir É menos um para pegar seu celular, seu tablet Tanto faz, seu aparelho eletrônico, né A sociedade precisa, meu amigo É de uma resposta da polícia Se a polícia não dá resposta Aí vem o camarada que é a justiceira Que mata o próprio bandido Né Não é um Batman aí, né É um super-homem, né Talvez seja o Curupira Vamos dizer assim Que o justiceiro aqui da Amazônia é o Curupira Que vem no meio da sociedade Rapa os bandidos e manda embora É assim, meu amigo Vai ser assim a partir de hoje Já que a polícia não dá resposta Os camaradas vão lá E dão a própria resposta Para a sociedade Mostrando que não concordam também Com camaradas como esse Eu quero conhecer esse justiceiro aí, meu amigo Bora ver se ele mostra a cara Vamos para a primeira ligação do dia Diretamente do Grande Vitória Olha, tem ocorrência no Grande Vitória hoje Aqui que a gente vai mostrar Alô, bom dia Oi, bom dia Meu amigo, você já está no ar Tá Pois não, olha, rapaz Olha aí, o Damira Eu quero levar essa Uma dessa Para você, meu amigo Aqui é o Grande Vitória Aqui é o Marco Real de Engraçado Viu? E ninguém toma providência nenhuma, rapaz A gente liga por 9-0 Liga para 8-8 E o Fica jogando de um para o outro E não vem ninguém Mas vamos lá E não sei o que E amanhece o dia E não vem ninguém Então, você Damira aí, meu amigo Toma providência Mas não é uma chegadinha Que eu estou aqui Com a tua equipe aqui Grande Vitória Que é o Marco Real É engraçado aqui Que de noite ninguém pode dormir E tem um pessoal aqui de Coari De Coari, olha Pensa de onde é De Coari Essas tragas E noite É uma Já está aí um batuque desgraçado aí E que é perturbando o sossego das pessoas E dando pedra Atacar as outras aí Inclusive na minha casa Eles já furaram a perda Da minha casa aqui Então E a ordem Tem um indivíduo aqui Um tal de Eduardo José Que matou lá em Português E fugiu para cá Isso aqui Do lado da minha casa Se rogabou Ok, então obrigado Por nossa audiência Olha só, gente Não é a primeira vez Que o pessoal do Grande Vitória Denuncia Que o pessoal do Grande Vitória Pede aí Que pelo menos uma viatura Possa passar por aquele local É Quarta Cicom? A área da Quarta Cicom Alô, Quarta Cicom Vamos acordar Tem gente ali no Grande Vitória Precisando da ajuda de vocês Tem gente sendo assaltada Tem gente ali Que fica com medo De sair na rua Porque tem macunheiro Tem traficante Que fica na beirada da rua ali Com um monte de gente Rodinha Aquela rodinha maldita De um bando de macunheiro Que não prestam para nada Não fazem nada E ficam lá Colocando medo na sociedade Aí o camarada Que tem o direito de ir e vir sim Porque paga o seu imposto Paga as suas contas Não pode andar à noite Ali no Grande Vitória Por conta dessa situação E nós temos ocorrência Lá no Grande Vitória Que eu vou mostrar daqui a pouco Para você aqui Na tela do Namira Olha só o que acontece Gente A gente pede que você possa Fazer sua denúncia Justamente para que a nossa equipe Possa ir até você Falar com você E mostrar a realidade Do que acontece no seu bairro Do que acontece na sua rua Do que acontece na sua cidade Se a gente tiver condições De ir até a sua cidade Nós iremos sim Com certeza Para mostrar a realidade Do que o amazonense Está vivendo aqui Porque o amazonense Hoje em dia Meu amigo Tem que tomar cuidado Para ir comprar Um quilo de arroz Para ir comprar uma água Para ir comprar alguma coisa Que vai servir Para dentro da sua casa O camarada tem que tomar cuidado Tem que andar O cara tem que andar assim O leão na rua agora O cara tem que andar assim Com medo meu amigo Com medo de ser assaltado Com medo de ser roubado Com medo de ser vítima Dessa criminalidade Que ronda Manaus E ronda o Amazonas Como um todo Minha diretora Eu não estou lhe ouvindo Porque eu estou com ponto aqui Foi pro buraco A gente vai pra próxima Vamos pra próxima Alô leão Pergunta aí do pessoal Vamos pra próxima O leão nem sabe Adler, telefone Tem mais de telefone Pera aí rapidinho Deixa eu tirar aqui o ponto É ao vivo minha gente Programa Programa gravado Não é com a gente não Não mostra não Leão Narita Pera aí Tá saindo daqui Eu estou ouvindo aqui Agora eu estou só Com Chico Xavier Aqui no meu ouvido Chico Xavier Pera aí Minha gente Vamos atender Uma ligação do Aleixo Alô bom dia Bom dia Meu amigo Você já está no ar Oi bom dia O senhor já está no ar Pode falar O meu é o seguinte Está vindo muito Tocando de droga Aqui no Aleixo Entendeu E não tem viatura Os caras fazem o que querem Entendeu Assaltam muito E a partir de 10 da noite Até de madrugada Direto Assaltante aqui Direto Rouba As caras Todo mundo aqui E são todos direto Aqui da rua Aqui Entendeu Tá ok meu amigo Obrigado pela sua denúncia Obrigado pela sua audiência Olha só A audiência total no Aleixo A gente tem denúncias também Do Aleixo Eu fui Próximo a uma boca de fumo Não adianta a viatura Passar pela André Araújo Não meu amigo Não adianta a viatura Passar só pela André Araújo Porque o tráfico Não fica à mostra não O tráfico fica embutido Em becos Em vielas Onde é difícil o acesso Das pessoas E principalmente da polícia Tá certo Dificilmente Ali onde Infelizmente Não entra a polícia Né Nós fomos gravar uma matéria De um camarada Que morreu Até mesmo por conta De uma dívida De uma dívida O Aleixo Meu amigo É um tráfico intenso Principalmente porque É um bairro cheio De becos Cheio de becos Meu camarada Então dificilmente Há o acesso de policiais Passando Rondando ali Por aquele local Por conta Dessa marginalidade Dessa criminalidade Que se instala Principalmente em locais De difícil acesso Então é necessário Muito Um trabalho Intenso Da polícia Naquela região Porque infelizmente Quem sofre É a população É a pessoa de bem É o estudante Que infelizmente Não pode estudar à noite Né Olha aí Tem que pedir até Do professor Para sair Nove e meia da noite Porque não pode ficar Até dez e dez Porque é perigoso Para entrar em casa Né Então o camarada Já convive Com assalto Dentro do transporte público Convive com assalto Dentro do bairro E principalmente Não tem condições De estudar Nem de fazer Nem de exercer Aquilo que ele está Querendo praticar Por conta Desse perigo Que ronda a Manaus E olha a notícia boa Minha gente Olha a notícia boa Meu povo Olha a notícia boa Meu povo 50 quilos de maconha Do tipo skunk Foram apreendidas Em embarcações Lá na Manaus Moderna Os aplausos Quem foi lá Conferiu tudo direitinho Foi o homem Do sapato azul Versão 2.0 É meu amigo Wanderlei Modesto Na tela do Namira São 50 quilos De maconha Onde foi apreendida Essa droga Lá na Manaus Moderna Ligaram Denúncia Tá ligado Paulo Mavanier Foi lá Olhou a embarcação Encontrou 11 tabletes Em um barco E mais 37 do outro Essa droga Estava com quem? Com 3 pessoas Estava com o Erenildo Da Silva Cardenas É um nome difícil 31 anos Tiago da Silva Santo 19 anos Novo menino Ivan Desson Benchimol da Silva De 23 anos de idade Pra onde é que é essa droga? Ia lá pra festa do boi Ia pra Parintins Mas o delegado Paulo Mavanier Número de esforço Com a sua equipe Aprendeu a droga E prendeu os meninos Que agora vão estar aqui Prestando esclarecimento Agora eles vão pra audiência De custódia Será se vão ser liberados? Fica uma interrogação Vamos já já conversar Com o doutor Paulo Mavanier Que tem mais detalhes A respeito dessa A apreensão de droga E dessa prisão Conseguimos fazer A apreensão desse material Totalizando 50 kg De droga É uma carga Que possivelmente Seria deslocada Ao município de Parintins Já prevendo Pra abastecer o festival Então Essa foi a primeira ação Já com resultado positivo Na repressão A droga Que está sendo enviada Ao festival Bom, aqui estão As três celebridades O Erenildo É esse aqui De camisa preta O do meio É o Tiago E o terceiro É o Vanderson Bechimol Os três vão Pra audiência de custódia E o tomara Que não seja liberado Se você não quer Que seu nome apareça Não deixe que o crime Aconteça Eu sou o Vanderlei Modesto Homem do sapato azul As demais são de Pedro Paulo Para o programa Na Mira Obrigado aí Vanderlei Modesto Olha só Skank Ia pra Parintins Mas não era a banda não Meu amigo Não era a banda Que ia pra Parintins Não Não é esse Skank Que você está pensando não O Skank Que ia pra Parintins Esse aqui É esse aqui 50 quilos de maconha Do tipo Skank Meu amigo Meu Deus É maconha Pra Dedé Ou é maconha Mas é maconha Maconha Olha só Meu Deus do céu É maconha Pro cara ficar chapado O dia todo Meu amigo Pro cara ficar chapado Deixa eu perguntar aqui Adley O Adley aqui Que é um cara dos anos 80 Aquela vibe né De Dancing Queen BG's Aquela parada toda Adley Me conta É preciso o cara Fumar uma maconha Pro cara se divertir Adley Não mesmo Não precisa não E por que o pessoal Queria levar pra Parintins 50 quilos Irresponsabilidade né Irresponsabilidade Olha o Adley sabe tudo Meu amigo O Adley É um cara conhecedor Cara conhecedor Mora no bairro da paz No bairro da paz Eu não vou dizer a casa Porque os maconha Podem ir lá Atrás dele lá Olha só meu gente 50 quilos Que ia pro festival De Parintins Né Enquanto o camarada Ia atacar Pá 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 Ia tá aqui ó Já ó Ia tá Doidão E amanhã Seja ó Na brincadeira E amanhã Não sabia Não ia saber nem como ia chegar em casa Meu amigo Não precisa disso não Meu amigo Pega a cunha poranga Dá uma namorada E vai pra casa Não precisa fazer isso não Meu parceiro Não precisa fazer isso não Pega Chama o pajé Chama lá A cinhazinha Vai todo mundo junto Se diverte E vai embora pra casa Agora precisa Precisa ficar com uma maconha Fumando uma maconha Pra quem meu amigo Pra quem Agora olha a cara dos camaradas Tavam tudo feliz Tavam tudo feliz Tavam assim ó Vamos chegar em parentes Ó Vamos faturar um dinheiro Vamos faturar um dinheiro Aí foi preso Aí fica assim ó A casa caiu pra ti mano Agora deixa eu dizer uma coisa pra você Pra você maconheiro Pra você maconheirozinho Você que ia ficar Doidão Chapado Agora o seu dinheiro vai virar pó 50 quilos de maconha Tipo Skank ó E quando acontece o tipo de coisa Vem pra cá Que aqui o meu parceiro de dança Aqui ó O meu parceiro de dança Vem pra cá Vira aqui Não é o Ed Que vai virar Meu parceiro de dança É o Leão Camarada mais concorrido No Facebook Quando tem apreensão de droga Leão O que que acontece Aqui no programa na mira Tem dança Tem o que? Dança Meu amigo Menos 50 quilos de droga Meu amigo É pra traficante chorar É uma É uma facada No bucho do traficante Meu amigo Que é sem dó Que é sem dó Mas infelizmente A gente sabe Que quando prende 50 Tem 500 passando ali também Mas eu creio Eu creio Que o doutor Paulo Mavigné Vai conseguir encontrar O dono dessa mercadoria E aí quando ele aparecer Na tela do Namira Meu amigo Vai ser uma dança não Vai ser uma festa Vai ser uma festa Como bem disse O nosso querido amigo Édor Oliveira Não precisa Isso é irresponsabilidade Édor Oliveira Querendo já ser mostrado Aqui no programa Daqui a pouco Eu peço pra ele mandar Um beijo pra mulher dele E olha só Vamos pra outra Pra outro assunto Minha diretora Tem denúncia Ó Não vai dar pra ouvir Minha diretora Porque novamente O ponto aqui estourou Novamente o ponto estourou Aqui Peraí É difícil até pra tirar Meu amigo É intervalo É difícil pra tirar Meu amigo Porque olha o tamanho Da orelha do apresentador Aí a gente corta o cabelo Um tal de degradê Que parece um desgracê Minha gente Eu vou ali pro intervalo Daqui a pouco eu volto Não sai daí não Minha 7-11-22 Inscreva-se Minha 7-11-22 Inscreva-se 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 Obrigado.